Bela Aparecida, a exclusividade da beleza em suas mãos, Jean Paiva, trazendo mais um vídeo pra você, nossos clientes, nossos seguidores, tá? Um vídeo sensacional pra você que faz uso de coloração, esse vídeo vai te ajudar muito, porque é uma dicasinha que vale super a pena você tá fazendo. Gente, hoje nós vamos fazer um banho de brilho, lembrando que o banho de brilho pode ser feito em cabelos loiros, que nem o meu, pode ser feito em cabelos pretos, castanhos, dourados, marrom, a cor que você tiver, maçala, vermelho, não importa a cor, qualquer cor de cabelo a gente consegue fazer esse banho de brilho super certo. Eu trago pra vocês, de exemplo, as colorações que eu uso, que são duas cores, tá? Eu uso a 831, que é um louro claro, bege, e eu uso também a 8.3, que é um louro claro dourado, eu faço uso dessas duas, tá? Essa que eu tô mostrando é a coloração da Haskell, tá? Eu gosto dela porque ela vai com óleo de avelã, mas não é obrigado você fazer com a Haskell, você pode tá fazendo com qualquer coloração, qualquer coloração que você gosta, que você tá acostumado a usar, não importa, tá? O importante é você fazer com a coloração que você gosta. Agora, se você quiser conhecer a Haskell, maravilhosa, super indico. Vamos estar usando a água oxigenada de 10, porque a gente não vai colorir o cabelo, a gente vai hidratar e dar brilho a um cabelo já colorido. A gente vai fazer um banho de brilho, então vamos usar o X, volume 10. Quantidade, gente, quantidade depende muito do tamanho do cabelo. Pro meu tamanho de cabelo, a quantidade de Y pro seu é uma X, então isso é no olho mesmo, tá? Por exemplo, um cabelo que usa duas tintas, você vai pôr uma tinta, porque você vai agregar óleo, você vai agregar o creme, e esse produto vai render. Lembrando que é muito importante você usar o potinho ou de plástico ou potinho de vidro, porque se você usar no Dinox, esse produto pode sofrer oxidação, ok? Então vai colocar a coloração lá no teu potinho, tá? Vai colocar água oxigenada, volume 10, e vamos colocar óleo de coco. Eu gosto muito da Copra, tem um sachézinho de 15, que você encontra em perfumarias, lojas de cosméticos. Tem ele também de 100, tá? E tem também um de 200 e de meio litro, ok, meus amores? Qual a quantidade? Se o cabelo é muito longo, pode pôr 15 ml, que é o sachézinho. Se é um cabelo mais curtinho, pode pôr 10. Se é um cabelo do tamanho do meu, pode pôr 5 ml do óleo, ok? Vamos agregar ao nosso tratamento uma máscara de tratamento que seja branca e que seja reconstrução. Como exemplo, eu estou com essa aqui da Repair da Amandie, ela é a reconstrução com amino-bioreconstrutores. Ela é a máscara que reconstrói sem mexer na curvatura do fio, ela é para todo tipo de cabelo. E ela é a máscara que não deixa esse cabelo pesado, não deixa o fio grosso, tá? E ela retém a água no nosso fio e ela também ajuda a reconstruir. Então, para o meu cabelo, meia colher. Para um cabelo maior, uma colher cheia. Para um cabelo grande, duas colheres cheias de sopa. Vamos misturar todos esses produtinhos, ok? Misturando bem, fazendo aquela pastinha. Você vai lavar o seu cabelo duas vezes, como de costume. Vai enxaguar e vai secar. Vamos aplicar da raiz às pontas e vamos deixar a pausa de 15 minutos. Já eu posso deixar a 20? Pode. Porque ele vai fazer dar uma pigmentada a mais. Porém, como você está usando a coloração que você sempre usa, não vai ter problema nenhum. Mas ele é sempre indicado 15 minutos. Esse banho de brilho vai fazer com que o óleo de coco, que é rico em ácidos gráficos, linoleic e glicerol, tira o ressecado do fio, te proporcione brilho, uma hidratação profunda. Porque o óleo de coco, ele é rico em minerais e vitaminas, que vai super, super ajudar o teu cabelo, tá? Já repé, como eu já falei. Vai reconstruir a fibra, vai hidratar e vai deixar esse cabelo mais sedoso, porque ela retém água no fio. E a coloração que você vai estar usando vai pigmentar o teu cabelo, ideal para aquela cliente que faz coloração todos os meses. Essa dicasinha você pode estar fazendo a cada 15 dias, porque ela entra como um branho de brilho. Ela entra também como uma hidratação e nutrição. E também uma reconstrução, que a gente está usando uma máscara potente. Eu sei que esse vídeo vai ter algumas perguntas e de antemão já vou dar algumas respostas. Jean, é para todo tipo de cabelo? Sim, pode ser ondulado, cacheado, crespo, liso, transição. Jean, eu tenho progressiva, selagem, botox? Pode, pode, não tem problema nenhum. Jean, eu tenho alisamento. Posso estar fazendo a misturinha? Você pode estar fazendo a misturinha? Sim. Amanhã a gente vai trazer mais um vídeo, vai ser um pouquinho mais longo, que a gente vai falar de coloração. Esse vídeo de amanhã, ele foi formulado de acordo com muitas perguntas que chegam no nosso canal. Ah, eu estou com o cabelo tingido e muito seco, ponta seca, ressecado, está caindo, está quebrando. Tudo isso a gente vai explicar. A gente vai falar o que pode estar causando a queda do cabelo, a quebra, o porquê que esse cabelo está seco. A gente vai dar dicas também de hidratação, reconstrução, nutrição, cronograma. Então não perde, se inscreve no canal se você não é inscrito. E lembrando que esse vídeo é para você, porque a perfumaria e cosméticos Bela Aparecida não pensa só em vender o produto, mas dá dicas para você, cliente, poder cuidar do seu cabelo. Porque assim como o nosso espírito precisa de alimento, nossa matéria precisa de alimento, o nosso cabelo precisa sim de cuidados, principalmente cabelo tingido, cabelo colorido. Então para nós o importante é você ter esse acompanhamento, mesmo que seja de longe, receber nossas dicas. Então para nós é muito gratificante poder te ajudar de alguma maneira, ok? E o banho de brilho ele é super, super bacana você fazer, faz que você vai gostar. E como eu já falei, qualquer cor de coloração você pode estar fazendo esse banho de brilho sim, que vai dar super, super certo. E outra coisa que eu não falei é o brilho. Ele dá um brilho intenso, fica uma cor muito bonita e vale super a pena você estar fazendo. Lembrando que a pausa é 15 minutos, não esquece. E depois que você enxaguar, se você quiser dar uma selada com o condicionador, você pode estar fazendo. Não é necessário você usar shampoo para remover essa pigmentação, porque esse banho de brilho já vai óleo, esse banho de brilho ele já vai a máscara reconstrutora, que tem condicionantes leves também. Então não tem necessidade de você lavar com shampoo. Apenas enxaguar com a água e se desejar selar com o seu condicionador. Meus amores, um beijo grande, essa é a dica do dia, o banho de brilho, muito bacana, faz, depois comenta com a gente e um beijo no teu coração. E fica com Deus e até amanhã.